E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, como vocês podem ver, tenho uma ótima notícia pra vocês. Na aba aqui de One Piece na Netflix, já está aparecendo novas temporadas. E o motivo disso é muito óbvio. Olha só, olha só, olha só, olha o que chegou aqui. O arco de Egghead, sim. Mais uma nova temporada de One Piece chegou na Netflix. E como todos já especulavam, a Netflix fez aquilo que todo mundo já imaginava que ela iria fazer. Exatamente isso. Ela pulou mais de 500 episódios entre o arco de Sabaude e até o arco de Egghead. E tudo isso, agora ela está lançando semanalmente agora novos episódios de One Piece. E uma coisa muito interessante aqui que muita gente também estava em dúvida pra saber. É sobre se os episódios estariam dublados. E como era esperado, não, não está dublado. A única opção que tem é o idioma japonês. Agora, se for legenda, tem tipo, tá aqui em português, você pode ver lendo legenda. E uma coisa também muito importante que muita gente precisa saber acerca desses lançamentos. É que ele está com uma semana de atraso. Ou seja, esse episódio, esse episódio aqui, em 1989, ele saiu na semana passada oficialmente aqui no Brasil. Porém, isso chegou na Netflix essa semana. Então, na semana que vem, vai chegar o 1090. Sendo que o 1090 chega para o público brasileiro essa semana. Em resumo, vai estar com uma semana de atraso cada episódio. E sobre se vai vir com dublagem ou não, se eles vão lançar a dublagem em algum momento. A Netflix não se referiu sobre isso ainda, não se posicionou. Mas é bem possível que daqui para duas semanas, ela possa estar lançando a dublagem desse primeiro episódio aqui. Porque muitas vezes já aconteceu com outros animes, como eu já falei em um vídeo. O próprio Jujutsu Kaisen já recebeu a dublagem completa do anime. E a dublagem chegava duas semanas após o lançamento oficial do episódio. Então, meio que isso aqui também pode acontecer com o arco de Egghead, com esse episódio aqui, 1089 e assim em diante. Mas é isso, esse é um vídeo rápido, só era para informar a vocês que o arco de Egghead chegou. E eu quero saber de vocês, já assistiu esse novo episódio? Vai esperar com que a Netflix lance os outros conteúdos para poder chegar aqui? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. Mas é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fui!